Pode me matar Pra chegar aqui quando ela me puxou Eu orei, foi muito gemido Na madrugada com o anjo lutei Atravessei deserto Até na fornalha eu passei Um mar de lágrimas e gemidos Desespero e aflição E pra me amaldiçoar Até pagar um balão Pode me matar, mas não entrego minha vinha Não vendo, não empresto, não troco, não dou Só Deus que me conhece sabe o quanto eu sofri E pra chegar aqui quando ela me puxou Pode me matar, mas não entrego minha vinha Não vendo, não empresto, não troco, não dou Só Deus que me conhece sabe o quanto eu sofri E pra chegar aqui quando ela me puxou Eu não temo ameaças Que acabem em Jezabel Quando eu tenho intimidade Sou conhecida lá no céu Por um prato de lentilhas Minha herança não irei trocar Pode até me lançar na conta Pode me matar, mas não entrego minha vinha Não vendo, não empresto, não troco, não dou Só Deus que me conhece sabe o quanto eu sofri E pra chegar aqui quando ela me puxou Pode me matar, mas não entrego minha vinha Não vendo, não empresto, não troco, não dou Só Deus que me conhece sabe o quanto eu sofri E pra chegar aqui quando ela me puxou Não reforçou Não se t công que ela me puxou Só Deus que me conhece é o quanto eu sofri E pra chegar aqui quando ela me puxou Não vou zu quem ir Não me passar aqui quando ela meUniu Não cadê pra chegar aqui quando ela me une Mas só Deus que satisf Jonzeita Eu não meIB cheif nomadinho Amém. 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 Amém.